Olá, eu sou o Alan, sou GPM de produto aqui no URB, lidero as tribos de Payments e CX. Hoje eu vim falar aqui um pouco da futura talk que eu devo ministrar na semana de tecnologia e dados aqui no URB. Vou falar, na primeira talk que eu quero falar, é sobre topologias de time, largamente inspirado pelo livro Team Topologies, que fala muito sobre como estruturar times que desenvolvem software numa empresa de tecnologia. O tema central desse livro é em volta da lei de Melvin Conway. É uma lei informal baseada no paper que ele lançou há dezenas de anos atrás, é um paper bem antigo, mas que ainda define muito bem hoje como que estruturas de comunicação de seres humanos influenciam como o software é construído. E o livro, essas técnicas de organização de times de produto e times de engenharia, leva em consideração basicamente essa lei. E o que essa lei diz? Basicamente a lei diz que uma organização que constrói software está fadada a estruturar esse software do formato ou na estrutura que essa organização se comunica. Então, por exemplo, a gente está começando um produto ou uma startup do zero e a gente tem dois times. Um time que é focado em back-end ou APIs e etc. E um time que é focado em front-end. E esses times são times distintos e autônomos. O que a lei de Conway diz é que quando a gente estrutura os times assim, existe um driver para o software copiar a estrutura dos times. Então, a ideia é que um time de back-end e um time de front-end vai produzir um software que existe uma stack de front-end e uma stack de back-end se falando. Ao mesmo tempo, se eu tivesse um time de app e um time de front-end e back, ao mesmo tempo eu teria também um software só focado para o app e etc. A ideia central do livro é basicamente inverter essa premissa e fazer com que o planejamento dos times seja completamente planejado ou intencional. Ao invés de a gente organizar times como a gente pensa, times de negócio, a gente organiza times pensando na arquitetura de software. Tanto que o livro, inclusive, indica que os gestores de tecnologia, os CTOs, coloquem engenheiros de software, arquitetos de software, para também participar do design ou da formação da estrutura organizacional daquela organização. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que a gente quer reestruturar um software que é um monolito e partir para microserviços como, inclusive, a gente tem aqui no URM. A melhor maneira de fazer isso é primariamente mudando a forma organizacional daquele time que cuida do monolito. Então, primeiro eu penso como eu quero arquitetura, depois eu divido os times para produzir essa arquitetura. utilizando a lei de Conway. O nome dessa técnica, inclusive, usada no termo do livro, é a manobra Conway inversa, que é justamente isso. Ao invés de eu deixar montar a organização para produzir arquitetura de software, eu produzo a arquitetura de software para depois pensar na organização. Então, esse é o tema central do Team Topologies, que depois ele constrói em cima disso vários outros subconstrutos que formam um framework, digamos assim, de como estruturar times de software e times de engenharia. ele também cita vários cases como a Spotify, que é um case conhecido de como estruturar squads e popularizou o termo de squads e tribos, que é como a gente se organiza aqui no URB. Mas ele entra muito mais a fundo de como alocar responsabilidades e também como manter um termo, algo que é muito importante também para o Team Topola de funcionar, que é a carga cognitiva, que é basicamente o quanto que o time consegue alocar de escopo nos recursos que o time tem. Então, quanto mais escopo o time tem, mais carga cognitiva, mais o time perde agilidade. E quanto menos carga cognitiva, mais o time consegue se adaptar e ser ágil e também inovar. Então, embora pareça ser algo que não impacte o software diretamente, a organização de seres humanos e como elas se comunicam afetam diretamente como o software vai se comportar e afetam diretamente como os times vão produzir. Então, é disso que a gente vai falar na semana de tecnologia e dados e eu espero, sei lá... Caralho, esse final foi foda, esse final foi youtuber. Gostei, né? Gostei 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 Gostei